Seu policia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto Som do carro multado Traga multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amargo Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu policia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto Som do carro multado Som do carro multado Traga multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amargo Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Sofrimento amargo Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou